Boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal e hoje estamos cá para mais um episódio de Batman, de tal tal series, ok? E hoje estamos cá para tentar resolver o que é que se passou aqui dentro, bom. Bom, acho que tipo, teremos que tentar combinar tudo, ligar isto, por exemplo, a esta aqui, obviamente, ou então ligar esta mesmo, esta aqui. Será? Será? Bom, não sei, será que é? Será que não? Ui, vou sair dirigindo depois da explosão. Ok, então esta aparece. Vamos tentar ligar esta aqui também. Vamos tentar parar a ligação. Ok, esta parece que faz sentido. Então vamos lá ver, a ver se isto tem tipo alguma coisa a ver com o que estava aqui. Aqui não tem nada. Ah, deve ter alguma sinal a ver com aquela bala. Ah, não parece fazer sentido. Será que este tem aqui alguma coisa a ver com aquele? Bom, primeiro temos que desfazer isto aqui. Ah, isto tem que tirar alguma coisa a ver com aquilo. Porque o rosto aqui foi arrancado, ele está com as mãos com, pronto, vocês sabem. Então deve ter alguma coisa a ver com aquilo. O copo cortou este murco a pedaços, bare-handed. Deus, o que seria que alguém faça isso? O agente nervoso poderia lhe fazer psicóticos. Não parece que ele era A pessoa precisa ser uma as unidade de pescação. O que você tem a ver com o cara a cará, o que era que estava morando? O ver com a cará, O que era? É, podemos ver com o cara a cará. A local gun store. Parece militar. Have you put it together? Sim. Falcone leaving his rose here. This is a message. Dead cops, stolen chemicals. He's making a big move. One of his snipers hit a canister with an incendiary bullet causing it to superheat and explode. This may have been a distraction or a way of destroying evidence. Cops moved in to stop the theft. Falcone's men gunned him down. Then things turned grim. Possibly due to the psychoactive nerve agent. A cop ripped up a merc's face with his bare hands. There he is. It was put down. Same sniper. Same type of bullet. Looks like Falcone's men got what they wanted. And escaped. Have you located the shooter? No. But based on two impact trajectories. The canister and the dead cop. The shooter could only have a clear shot from there. There. Or there. And would have contaminated himself with the phosphorous residue. Program the skimmers to pick up that signature. Right away, sir. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Both targets could have been shot from here. The first? The first? The first? Let's go to here. Man. I think it's the one there. I think it's the one there and the other one there. I think it's the one there. go to here. Let's see. Over here. We're here. But... What now? Não parece? Já é o outro Ah ok, ele deve ter ido pela janela Olha aí Marcas na janela Cigarro Trace stops here Then he should be nearby Found him Time to go to work Acabei de ganhar um troco é o maior atetivo do meu Olha aí Don't make me add your corpse to this graveyard No Coney Why did he do this? I ain't telling you nothing You can't make me talk I ain't telling you Jack You trying to scare a confession out of me? I won't break Your bones will I mean It's true what they said about you Oh you are fucking animal It's a bad sport Ou eu comecei a caixar. Diga comigo! A cabrinha que deveria dar uma camada, tinha o número de contínio que precisávamos, mas ela flate. Então nós temos que encontrarmos. Contínio por contínio. Alguém deve ter ouvido a nos chamar os policiais. Nós não tínhamos contínios. Por que riscar a guerra aberta com o GCPD? Algum tipo de químicos. O Falcone quer um deles. O Falcone quer um deles. O Falcone, mas não é que eu acho que foi a nossa festa sem convite. No primeiro episódio. Não! Estar! Você não pode fazer isso! Por favor, não! Não! Oh, Deus! Não! Eu vou começar aqui. E continuo a romper até que você responde. Chemicals! Algum tipo de explosão! Uma arma! Eu não sei. Falcone disse que eles usassem. Usassem onde? Isso é tudo que eu sei! Eu sinto! Eu sinto! Você já pisou. Eu já pisou. Eu já pisou. Mãe! Caraças, eu ouviu-te? Você está levando isso muito longe, Bruce. Ai, às vezes. Não estou a curtir. Até está a ser bacana. Apesar dos gráficos, tipo, serem antigos, não é? Tipo, tal. Até estou a curtir a história. Você assumiu a persona de um bat, mas você não é um animal. Você matou esse homem meio que a morte. Seus pais não levantaram você assim. E nem eu. Olha, eu fiz o que você tinha que. Mas com o que custa? Você tem que ser um homem que estávamos. Nós ambos sabemos como essa argumenta vai. Especialmente agora, durante esse... ...preposto de ataque sobre a sua família. Você deve mostrar ao mundo a verdadeira natureza de a Wayne. Dizendo tudo para a cidade e depois de ser matado por ela? Minha pensão exatamente. Toda vez que você deixe essa cave. Você é um homem bom, Bruce. Bom. 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 Bom bom. Bom bom. Mua. Bom bom. Bom bom. Bem bom. Isto melhor o passeio de sua família em sua rir. Quando você confundir o seu destino, lembre-se de porquê você começou tudo isso, lembre-se do garoto na alia. Eu não me esqueço. Nem vou eu. Bora! Bem, volta para a fria novamente. Eu não me esqueço. Bem, parece que o garoto finalmente se derrubou. E dentro, Meir Hill está escondendo... ... mais do que eu poderia imaginar. Isso é uma verdadeira manifestação de Carmine Falcone. ... mais do que ele está fazendo com tudo isso? Falcone. Falcone. Falcone está envolvido em tudo. Isso é uma política de segurança. Ele poderia expor Falcone se ele não jogou. Isso vai explicar porquê ele nunca fez um movimento contra ele. Isso é melhor do que qualquer guarda. Não. Isso é isso, Alfred. Com essa prova, nós finalmente podemos eliminar a organização de Falcone. Onde poderíamos começar a desmantelar ele? Isso é uma questão de polícia. Há apenas uma culpa que nós podemos fazer para lidar com essa evidência corretamente. Lieutenant Gordon. Ele poderia mobilizar a toda a força de polícia contra Falcone. O que é aquele repórter da Gazette? Vicky. Sim, a senhora Vale. É mais fácil pensar mesmo com quem você quer ajudar mais. Ou quem você acha que pode fazer o mais bom. Vicky. 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 Eu vou proteger você. Chevalrous, mas não necessário. Você não é Batman. Oh, não. Eu sou Batman. Eu vou proteger você. Could end up buried in some evidence locker And not on every screen in Gotham Where it belongs Public attention, that's what brings down men like Falcone Not a bullet Though after my story runs He might get that too I'll be seeing you, Bruce And you're safe It's done Good, so is our hunt The drone's located Falcone downtown A place called the Skyline Club Skyline, seriously? They're not dressed for that kind of party Well, I can always change in the car Ah, the car is going to be in the Batmama Oh, let's go to Batmama Um Batmama não consegue voar Uh, where? Um Batmama não consegue voar Um Batmama não consegue voar Esse é o novo de noite. As camadas de drones e a tecnologia de teclas estão completamente funcionando. Tudo bem. Vamos encontrar Falcone. Boa ponto de entrada. Dê-me outra outra. O que é a diferença entre a Mafia e a City Council? Não sei. Não são eles o mesmo? Só um deles é organizado. O que é isso? 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 Olha o Falcone. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o Falcone. O que é isso? O Falcone não é uma opção. Eu vou apresentar um plano de ataque. Estão por. Um pouco de opções para tomar esse cara. Mas assim o outro vai-te ver. Vamos, vamos. 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 Onde que é? Onde que é? This one might be tricky. Any ideas? I've got it covered, Al. Tricky. Bruce. Bruce, você tem formado seu plano de ataque? Sim. Não há ainda. Reactivando a camadas de drone. Prontos para quando você estiver. Já está. Já está. Já está. Bruce. Você tem formado seu plano de ataque? Sim. Eu estou indo. Muito bem, senhor. É o turno para destruir seu partido. Eu estou indo. Já está. Estrela. Vamos. Bora. Vamos. É o batman! Vamos. Vamos! 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 Vamos lá. Vá! Toma! Ai, já foram no mato todos! Ah, mano! Caralho! Ai, foi os seus coisos! Você não tem nada mais que eu me engano! Ai, Ruan Gotham! E a Mastmonster! O que o que é? Toma! O que é isso? Toma! Ah, mano! O que é isso? Você não pode me encerrar! Você não pode me encerrar! Toma! Ah, cara! Ah! 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 Ah, mano! E você não pode me encerrar! Stay down, Falcone. We can end this now. You've got a lot to learn, kid. Come on, come on. Explosives armed. Fire when ready. Come on. Take it. And now it looks like it's on top of him. Take it. I can't carry that cool, huh, Doc? The chemicals. Where are they? What? I found your calling card at the docks. The White Rose. You think I wanted to lead you here? Yeah, something leaks about this old thing. And it ain't a dead mess. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Still want to play games? We're all being played here, including you. Plus chemicals you're so riled up about. They're mine, all right? They're mine, all right? They're mine, all right? They're mine, all right? No, we're done. Gotham's watching now. Go ahead. Give him a show. I'll be... Ah! Ah, cês, somebody! Spill it, Falcone, while you still can. It's... The Waynes. Ah, Mrs. Manolice. What do you mean? You wanna save this city? Bem, os Wades são os maiores gangsters do Gotham. Aeah Eeeah Aeah Aeah Falcone parece que ele dorme Falcone parece que ele dorme Falcone parece que ele dorme Parece que ele dorme O padre? Que ele dorme Parece que a árvore não caiu muito longe da árvore. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen aqui em companhia de gangsters, may be just as crooked as his parents. Em sua defesa, Wayne fired back, dizendo, The Wayne family has always been a cornerstone of Gotham. We've never had and never will have connections to organized crime. In a world where the Waynes, our golden family, are corrupt, who are we left with? Who can Gothamites look up to? The supposed hero Batman? Only time will tell. Meanwhile, we'll keep digging for the truth. But the prominent feeling throughout Gotham is that The Wayne's time in the sun is ending. The suit, the car, this entire cave. Master Bruce? Everything I built, I created all of this because I didn't want any more innocent people to die. If Falcone is telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for? Bruce, I... What have you been hiding from me? Alfred! Man, I've always thought this one was a suspect. Well, the Ocas, this was the first episode. I don't know if I'm going to continue with the series or not. Or not, ok? But yeah, I'm going to continue, ok? When your parents died, they left me as a caretaker of their estate, their son, and their secrets. I would never betray them. Your parents were good people, Bruce. No matter what that thug Falcone told you. Then swear to me, there's no truth to it. That scoop you brought me on Falcone helped me more than you could possibly know. I owe you one. I'm sure Falcone's taken harder beatings in the past. Hopefully, this one knocked something useful out of him. Hell of a view! Bruce, the Wayne name is toxic. I have to do what's best for my campaign. What's best for Gotham. I have to... I have to... I have to... I have to distance myself. I will find a truth. I have to go to the machine. I have to go to the machine. Along with anyone who stands in my way. I have to go to the machine. I have to go to the machine. I have to go to the machine. I have to stay together. Make a true twin. I have to figure this out. Keep in the machinery. Keep in the flooring. Keep in the flooring too. Keep in the floating of the reimัused. E aí E aí E aí E aí Acho que vou acabar por aqui o episódio Acho que vou deixar, acho que se ele vai acabar aqui, ok? Espero que tenham gostado, até à próxima e fui! Obrigado! Já deixa o like!